Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Brau Juju veio aqui por um motivo super especial. É isso mesmo! Olhem só onde eu estou. Bom, eu estou no céu, nas alturas! A Brau Juju veio aqui hoje para continuarmos falando sobre os meios de transporte. E os meios de transporte que nós vamos conhecer hoje são os aéreos. Isso mesmo! Será que vocês já conhecem algum desses meios de transporte? Vamos conhecer juntos? Então vamos lá! Olha só! Esse aqui é o avião! Vocês com certeza já viram um avião voando aí pelo céu da casinha de vocês, né? Que legal! O avião é o meio de transporte aéreo mais conhecido. E vocês sabiam que o avião pode nos levar até para outro país? Isso mesmo! O avião voa por todo o nosso planeta! Olha que legal! Vocês já andaram de avião? É muito bom, né? Que delícia! Olha só! Também tem esse aqui, ó! O helicóptero! Isso mesmo! O helicóptero também é o meio de transporte aéreo. E esse meio de transporte é muito importante, sabiam? Porque as pessoas podem chegar aos lugares mais rápidos. Os bombeiros usam esse meio de transporte para salvar as pessoas também. Ele é muito importante! Isso mesmo! As pessoas usam para fazer passeios também. Então o helicóptero também é bem importante. Tem esse aqui também, ó! O foguete! O foguete vai além do nosso planeta. Ele vai lá para o Sistema Solar. Olha que legal! Vocês já viram o foguete? Eu nunca vi um foguete, mas deve ser muito legal, né? Imagina como deve ser super rápido! Que delícia! Tem mais um meio de transporte, crianças! É o balão! Isso mesmo! O balão, geralmente as pessoas usam para fazer passeios. Mas não é aquele mesmo balão da festa junina. Aquele balão é perigoso. Esse é outro tipo de balão, onde as pessoas usam para passear e ver muitas paisagens lindas. Legal, né? Eu adorei conhecer os meios de transportes aéreos, que são avião, helicóptero, foguete e balão. E vocês gostaram? Sim, eu amei, crianças! Então, um super beijo e até a próxima aula, hein? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti